Eu e sou sozinho Precisando de você Sem os seus carinhos Como é que vou viver? Eu não vou voltar atrás Eu não te quero mais A vida é assim O que tem que ser, será Eu não vou voltar atrás Eu não te quero mais A vida é assim O que tem que ser, será Não, não dá mais Pra voltar atrás Não te quero mais Não, não dá mais Pra voltar atrás Não te quero mais Eu e sou sozinho Precisando de você Sem os seus carinhos Como é que vou viver? Eu e sou sozinho Não, não dá mais Eu e sou sozinho Eu e sou sozinho Eu não vou voltar atrás, não te quero mais A vida é assim, tem que ser, será Não, nunca mais pra voltar atrás Não te quero mais Não, nunca mais pra voltar atrás Não te quero mais Não, nunca mais pra voltar atrás Eu tô chegando ao fim, eu sei que não agi direito, mas esse tem que andar de mim Eu tô do lado do rádio, ouvindo aquela canção Eu vim de todos os desejos, pra te pedir o meu perdão Se ainda me ama, atenda essa ligação Eu não aguento mais sofrer, vivendo nessa solidão Já amanheceu, e eu aqui pensando nela A cabeça está girando Achou que vou procurar ela O que aconteceu Eu já não duro mais direito Com essa dor aqui no peito Morrendo de saudade dela Já amanheceu, e eu aqui pensando nele Eu sei que fui a culpada Eu já não duro mais direito Com essa dor aqui no peito Morrendo de saudade dele Eu sei que fui a culpada Eu sei que fui a culpada De tudo ter chegado ao fim Eu sei que não agi direito Mas vezes tem pena de mim Eu tô do lado do rádio, ouvindo aquela canção Rezendo todos os meus erros, pra te pedir o meu perdão Se ainda me ama, atenda essa ligação Eu não aguento mais sofrer Não vivo mais na solidão Já amanheceu, e eu aqui pensando nele E a cabeça está girando Achou que vou procurar ele O que aconteceu Eu já não duro mais direito Com essa dor aqui no peito Morrendo de saudade dele Segura assim, vai! Dona o seu espaço, eu fico com o meu Conquista o seu povo, o meu não é seu Não limita mentira pra me criminal Falando mal de mim pra me defamar Faça o melhor pra você conseguir Não venha me impedir pra me desistir Eu sou iluminado pela luz divina Matar pra essa gente é a minha sina Tentão me derrubar, mas meu Deus me acorde Eu sou iluminado pela luz divina Matar pra essa gente é a minha sina Aqui Deus levanta, o homem não destrói Cuida da sua vida e esquece da minha Cuida bem de ti e esquece de mim Vai fazer caminho para caminhar Fazendo maldade não vai alcançar Vai fazer estrada pra você subir Não é me atropelando que vai conseguir Eu sou iluminado pela luz divina Matar pra essa gente é a minha sina Tentão me derrubar, mas meu Deus me acorde Eu sou iluminado pela luz divina Matar pra essa gente é a minha sina Aqui Deus levanta, o homem não destrói Eu sou iluminado pela luz divina Eu sou iluminado pela luz sadев пот Quer saber onde estou, eu tô no bar Sabe o que eu tô fazendo, vou beber e vou beber até o dia variar Quer saber onde estou, eu tô no bar Sabe o que tá doendo, é saudade de você, tô te ligando pra avisar Vou lembrar só o cheiro da sua pele, que ainda está no ar Eu vou beber pra não chorar Esse copo aqui, eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você Esse outro aqui, é pra lembrar os beijos que eu te dei até amanhecer Esse copo aqui, é pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você Esse outro aqui, eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Vou saber onde estou, eu tô no bar Sabe o que eu tô fazendo, tô bebendo e vou beber até o dia variar Quer saber onde estou, eu tô no bar Sabe o que tá doendo, é saudade de você, tô te ligando pra avisar Com lembrança só o cheiro da sua pele, que ainda está no ar Eu vou beber pra não chorar Esse copo aqui, eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você Esse outro aqui, é pra lembrar dos beijos que eu te dei até amanhecer Esse copo aqui, é pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você Esse outro aqui, eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Música Os caras chonados vão fazer sucesso, são apaixonados Música De cara na cachaça, é a culpa dela, é a culpa dela, é a culpa dela Outro dia eu tomo pó, é a culpa dela, é a culpa dela, é a culpa dela É a culpa dela Música Mas só um amigo, vem acende aqui, faz um lindo aí, esse já secou Não faz um mês, mas parece um ano, minha mulher que eu amo, me deixou Mas só eu sei que tô te retubando, tô te alugando pra conversar Música Mas é porque o homem apaixonado, quando desprezado, é desabafado Música Garçom, quando eu ficava amado, loucamente empiagado E falar coisa com coisa, cada corpo de quem é Música Garçom, passa a conta sem vexante, só duvido e esqueço um pouco Música Aquela mulher Outro cara na cachaça, é a culpa dela, é a culpa dela, é a culpa dela, é a culpa dela Outro dia eu tomo pó, é a culpa dela, é a culpa dela, é a culpa dela Garçom, eu sei que tô te retubando, tô te alugando, só pra conversar Mas é porque o homem apaixonado, tudo desprezado, é desabafado Garçom, quando eu ficava amado, loucamente empiagado E falar coisa com coisa, cada corpo de quem é Garçom, passa a conta sem vexante, só duvido e esqueço um pouco Música Aquela mulher Outro cara na cachaça, é a culpa dela, é a culpa dela, é a culpa dela Outro dia eu tomo pó, é a culpa dela, é a culpa dela, é a culpa dela Música Porque se esconde de mim, não me maltrate assim Música Orgulho da minha vida, é você Música Em você me fascina Me encanta e domina A ação da minha vida, dá viver Música Vem ficar comigo Não me maltrate assim Até quando você Vai querer negar Que gosta de mim Vem ficar comigo Amor Não tenho tempo a perder Se amar é viver Eu me sou vivendo Porque amo você Se amar é viver Eu me sou vivendo Porque amo você Música Porque se esconde de mim Não me maltrate assim Orgulho da minha vida, é você Tudo Tudo Em você me fascina Me encanta e domina A ação da minha vida, dá viver Vem ficar comigo Não me maltrate assim Até quando você Vai querer negar Que gosta de mim Vem ficar comigo Amor Não tenho tempo a perder Se amar é viver Eu me sou vivendo Porque amo você Se amar é viver Eu me sou vivendo Porque amo você Ela tinha o dom de fazer sofrer Quem se envolvesse uma noite com ela E daí pra frente Ela esquecia Aqueles que caíam no seu encanto dela E aí E aí A pegada do vaqueiro Pra aqueles vaqueiros apaixonados Que gostam de curtir o porrozão Com Léo dos Cyclados e companhia ao vivo Pra galera curtir Ela tinha o dom de fazer sofrer Quem se envolvesse uma noite com ela E aí E aí E aí E aí E aí Era Era um homem bebendo Era um homem sofrendo Era um homem chorando Tudo, todo por ela Era um homem bebendo Era um homem sofrendo Eu aqui roendo Ela desafia ela Vou me procurar, achando que você achou O homem gigantado que te apaixonou Lá vai me chamar com os outros brigados Então o vaqueiro não te ensina a chorar Te apaixonou ligeiro, te apaixonou ligeiro Quando eu pego o vaqueiro, te apaixonou ligeiro, te apaixonou ligeiro Vou me pegar no vaqueiro, te apaixonou ligeiro, te apaixonou ligeiro Quando eu pego o vaqueiro Ela tinha o dono de fazer sofrer Que se envolvesse uma noite com ela E na vida frente ela esquecia Aqueles que caíram e não se encantam dela Era homem bebendo, era homem sofrendo, era homem chorando Tudo doido por ela Era homem bebendo, era homem sofrendo, eu aqui moendo A desafia é ela O que procurar, achando que você achou O homem de verdade que te apaixonou Tava acostumado com os outros brigados Mas vai do vaqueiro e te ensina a chorar Te apaixonou ligeiro, te apaixonou ligeiro Eu pego o vaqueiro, te apaixonou ligeiro istem em rei de o vaqueiro Música 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 Quero saber o que foi teu fim Quem está achando assim comigo Tudo mudou, não de repente Você sempre gostou do meu ombro abrindo Você chega e fica calado, tudo tem que começar por mim Não é fácil desistir, pode mais em mim Seu que eu mais preciso, eu não posso te perder Se eu te fiz agora a desculpa, eu preciso de você Música Vem amor, vem em minha cabeça Não deixe que eu te esqueça Fazemos amor e caixão Música Vem amor, vamos te ver juntinho Morando em nosso rio Cantando o nosso amor Música Quero saber o que foi teu fim Música 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 Soteiro e namorando Se não é um bom de porra por fim É estratégia que só tá descontando E ninguém vai escutar meu dia Chutei o pau de visão que eu ia amar Não tem de calma, não tem de celular Eu tô com o pingo de vontade de voltar Eu tô vivendo e ele não vai me achar Não Ei, aqui ó pro meu ex Olívio e outra vez Fazendo o que eu não fiz Agora numa farra do jeito Ei, aqui ó pro meu ex Olívio e outra vez Fazendo o que eu não fiz Agora numa farra do jeito que eu sempre quis Bora! Bora! Foi eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é um bom de porra por fim É estratégia que só tá descontando Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é um bom de porra por fim É estratégia que só tá descontando Ninguém vai chegar Ninguém vai chegar meu dia Deu validez a pena de amar Eu tô com o pingo de celular Eu tô com o pingo de vontade de voltar Eu tô vivendo e ele não vai me achar Ei, aqui ó pro meu ex Olívio e outra vez Fazendo o que eu não fiz Agora numa farra do jeito Ei, aqui ó pro meu ex Olívio e outra vez Fazendo o que eu não fiz Agora numa farra do jeito que eu sempre quis Eu tô com o pingo de celular É o balanço desse pole Que a galera se sacode Vem alcançar comigo Porração do ventre e moto É do balanço desse pole Galera se sacode Vem alcançar comigo Porração do ventre e moto Eu gosto mesmo É do tinílio nutriando E milho da safona O peneirado na varena Eu gosto mesmo É do tinílio nutriando E milho da safona O peneirado na varena Eu quero ver Eu quero campear Galera balançando A sala do pra lá e pra cá Eu quero ver Eu quero campear Galera balançando A sala do pra lá e pra cá Eu quero campear Eu quero campear Eu quero campear A sala da cozinha É do tinílio nutriando E a risada da regu É do tinílio nutriando É do tinílio nutriando E milho da safona O peneirado na varena Eu quero ver Eu quero campear Galera balançando A salão do pra lá e pra cá Eu quero campear Galera balançando A salão do pra lá e pra cá É do caixão do meredão A sala da cozinha Beijando na boca E a risada da regu É do caixão do meredão A sala da cozinha Beijando na boca E a risada da regu É do caixão do meredão A sala da cozinha Beijando na boca E a risada da regu A risada da regu A salão da cozinha Beijando na boca E vai beijando A porrazão do big bro E vai beijando na boca Música Música Nossa amor foi tão bonito Eu não consigo esquecer Do seu espreito tão ardente É o que me faz viver Não esqueço um segundo Nas nossas noites de voar E naqueles planos da praça Onde eu ia te encontrar Tempos mais que eu vivi Que não volta mais Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei 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 demais Tempos mais que eu vivi Que não volta mais Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei 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 demais Nosso amor foi tão bonito Eu não consigo esquecer Do seu espreito tão ardente É o que me faz viver Não esquecer Não esqueço um segundo Eu amei Eu amei Amei Eu amei 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 Demais Música Me leva pra cama, me cobre de beijo, diz que me ama matar meu desejo, encontro o remédio, a minha cura é paixão, é loucura. Música Não sou errado, não faz assim comigo não, seu beijo é uma tentação, sem ele é um covardente, dentro do meu coração. Música Pensa que mulher não enche a cara, é que não sabe o que eu estou passando. Mas senta que a história é louca, pede um copo e bebe enquanto eu vou voltando. Em alto estímulo e em paixão, minha palha está atrás deste balcão. Aliança, joguei dentro de um bueiro, e ao invés de mergulhar no brigadeiro, bebo um beijo pra esquecer essa paixão. Música Eu quebrei a casa, dei uma de louca, bati na cara dele, rasguei sua roupa, e seu celular, com mensagem da amante, voou pela janela. Música Avisei sua mãe, o porteiro e o amigo, se vier atrás, não me responsabilizo, dependeu a foco, a minha tristeza, se eu pegar de novo, é legítima a defesa. Música Tô solteira não, tô só seguindo que a regressora, o que participa na especial. Música Música Eu penso que mulher não enche a cara, é que não sabe o que eu estou passando, mas senta que a história é louca, pede um copo e bebe enquanto eu vou voltando. Música Em alto estímulo e em paixão, minha palha está atrás deste balcão, aliança, joguei dentro de um bueiro. Eu quebrei a casa, dei uma de louca, bati na cara dele, rasguei sua roupa, e seu celular, com mensagem da amante, voou pela janela. Música Avisei sua mãe, o porteiro e o amigo, se vier atrás, não me responsabilizo, dependeu a foco, a minha tristeza, se eu pegar de novo, é legítima a defesa. Música Existem momentos na vida, a gente não pode esquecer. Música 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 Eu já procurei na cidade, um novo amor para mim, já tive a realidade, o amor não me encontra assim, você não me sai da lembrança, por mais que eu procure esquecer. Música 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 Amiga, estou no beco sem saída, estou com a raiva da vida, amando a pessoa errada Por isso eu quero beber, por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer, com coração em braça Se alguém te perguntar, por ter sou embriagado, diga que é porque eu amo e não sou amado Por isso eu quero beber, por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer, com coração em braça Se alguém te perguntar, por ter sou embriagado, diga que é porque eu amo e não sou amado Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, na minha cidade não tem nada igual Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, para você ver o que é só moral Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, na minha cidade não tem nada igual Na rua não tem nada, nem chegando, nem chamando, uma cerveja derramando, tem aqui da boca Se eu paro, então eu boto, sou embriagado, tá batendo, mas eu sogo, só um desenho pra baixar o som Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, só um desenho pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, na minha cidade não tem nada igual Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, eu vou abrir, bota a mala do meu carro, só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, na minha cidade não tem nada igual Na rua não tem nada, nem chegando, nem chamando, nem chamando, nem chamando, tem aqui da boca Se eu paro, então eu boto, sou embriagado, tá batendo, mas eu sogo, só um desenho pra baixar o som Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, só um desenho pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, na minha cidade Eu vou abrir, bota a mala do meu carro, só um desenho pra você ver o que é só moral Eu já não quero mais ligar com essa mulher Ela me bate, ela me chega, ela me tira E eu não sei que parceiro que ela quer Só pra ver muita gente vir em harmonia Não levanto o lixo na gotela Mas ela existe só em mim, nadar em volta E no lugar, eu tô com minha boca fora Dessa vez eu vou embora, porque não volto atrás Pode chorar, pode sofrer Eu tô levando o lixo sem você Vou acampando minha vida na rachaça E eu secar o lixo da som Desce uma caixa Vou levanto o lixo na gotela Mas ela existe só em mim, nadar em volta E no lugar, eu tô com minha boca fora Dessa vez eu vou embora, porque não volto atrás Pode chorar, pode sofrer Eu tô levando o lixo sem você Vou acampando minha vida na rachaça E eu secar o lixo da som Desce uma caixa Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Eu tô levando o lixo sem você Vou acampando minha vida na rachaça E eu secar o lixo da som Desce uma caixa Olha com a rachaça, bom Deus! Chão, 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 uh, uh Vou tocar no meu forró Quero conseguir dançar Tem que nascer durante ela e começa a rebolar Ela dança e eu dança e não para de mexer Você me faz no lar, eu dança e eu dança Tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Nejpara,Enduramino no terra de glíria Tremendo, vai tremendo, vai tremendo Nejpara,Enduramino no pro altar de glíria E só tem medo, vai tremendo Nejpara,Enduramino vai tremendo Dash vai pra quem você Música O outro a gente fez o Me Segura, que foi sucesso O Me Segura era bem assim, ó Me Segura, Me Segura, Me Segura, Me Segura, Me Segura Que chão da mesa, Me Segura, Me Segura, Me Segura O Me Segura, Me Segura, Me Segura O Me Segura, Me Segura O Me Segura, Me Segura, Me Segura Quando se perde o amor, é pra gente ficar triste Tô mais forte do que essa, acho que ainda não existe Só que pede o amor, só que pede o amor Eu só gosto de você, amor Nunca mais você, amor Nunca mais você, amor Mas se perde o amor, é pra gente ficar triste Tô mais forte do que você, amor O que ainda não existe, só que ainda não existe Eu só gosto de você, amor Nunca mais você, amor Não mais você, amor Não mais você, amor Eu só gosto de você, amor Eu só gosto de você, amor Eu só gosto de você, amor Quando você, amor Quando você me deixou Eu só gosto de você, amor 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 Eu sei que eu não mereço, viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você não dá Quando você me deixou Não podia ter gritar Meu coração Meu coração disparou Você só me deixou Um mundo de dor No coração Agora estou na solidão Perdido na escuridão Sozinho a te procurar Meu amor Eu sei que eu não mereço, viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Eu sei que eu não mereço, viver sofrendo assim Qual resta uma esperança Você voltar Eu sei que eu não mereço, viver sofrendo assim Eu sei que eu não mereço, viver sofrendo assim Eu sei que eu não mereço, viver sofrendo assim Eu sei que eu não mereço, viver sofrendo assim Eu sei que eu não mereço, viver sofrendo assim E ao me consultar um médico, me indicou o que se pensou Não tem doença encontrada, nesse mal que te causou E ao repetir ali, me sabe o resultado Claramente ele falou, não vou mais te enganar Você tá desenganado, não tem doença encontrada Você tá apaixonado Ali eu saí correndo, fui atrás do meu amor E desculpe-se de mim, pois sou eu perdedor E assim agora em diante, vamos viver em nosso canto Revivei o nosso amor E assim agora em diante, vamos viver em nosso canto Revivei o nosso amor